A ação é importante, não só por a limpeza da praia, mas para que se evite que os animais marinhos possam ter ingestão acidental do micro lixo, pensando que é um alimento e acabam prejudicando o seu sistema digestório. Qual o objetivo? Chegar no final do ano, nós diagnosticarmos toda a hora da praia, o quanto de lixo, onde está sendo gerado mais lixo, em que tipo de lixo. Então ela vai até o final do ano. Essa é uma ação em conjunto com a OAB Santos, o Instituto Mar Azul, o grupo de escoteiros e a Unimonte. E um grupo de voluntários também que nos ajuda em todas as campanhas. Legenda Adriana Zanotto